Música A UNB está de férias e a Biblioteca Central continua funcionando normalmente de segunda a sexta-feira de 7h às 23h45, sábados, domingos e feriados o horário é de 8h às 17h45 O restaurante universitário RU também com horário normal continua funcionando oferecendo café da manhã de 7h às 9h, almoço de 11h às 14h30, jantar das 17h às 19h Eu sou o Johnny Senna, esse foi mais um Informe UNB Continue acompanhando a nossa programação